Me fala se você investe em algum desses ativos. Bom, não preciso falar que a volatilidade deles é bem alta, né? E se eu te falar que existe um aplicativo simples, que você tem cursos, recomendações e suporte especializado para operar tranquilamente as suas... Quero que você conheça a Monê, um aplicativo que reúne educação, recomendações e suporte para os seus investimentos em um só lugar. Algo simples como comprar ou vender uma dessas aqui, agora, é possível em dois cliques. E você ainda tem suporte meu e do meu time para tirar suas dúvidas. Meu nome é Helena Margarido, eu sou especialista nessa área há bastante tempo, desde lá de 2012, quase quando surgiram esses ativos. Fui a primeira a fazer recomendações de forma profissional aqui no Brasil e continuo fazendo isso toda semana aqui na Monê. Acesse no site monê.app ou clique aqui em Saiba Mais para começar hoje. Custa menos do que uma pizza e vale mais do que só uma moeda dessa. Custa menos do que uma pizza e vale mais do que só 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 uma pizza e vale mais do que só